Eu disse pra minha mãe que eu não quero ir pra casa da minha tia no final de semana. Todos os meus amigos estão na festa, tá todo mundo confirmado. Por que sua mãe quer tanto que você vai pra casa da sua tia? Olha só, eu acho melhor você dar um jeito nisso, hein? Se você não for pra festa, você vai ficar fora da galera. E ninguém mais vai querer saber de você. Que saco. Preciso dar um jeito. Vamos fazer um plano. É pra tentar convencer minha mãe que essa é a festa mais importante da minha vida. Qual o seu problema? Você não acha que você já cresceu pra ficar pedindo ajuda pros seus pais, não? Já tá desolido com a minha cara. Não. Eu preciso da autorização da minha mãe pra tudo que eu faço. Tudo! Nossa, que chato. Eu saio na hora que eu quero, saio com meus amigos na hora que eu quero e chego na hora que eu quero. E é só falar. Mãe, ei, tô indo. Sua vida é bem boa mesmo, hein? É. É, minha mãe mal deixa eu mexer no Facebook. E eu só consigo mexer quando ela vai dormir e eu pego meu celular, roubo a senha do vizinho e fico online a madrugada inteira com a galera. Se a minha vida fosse assim, eu diria logo pra minha mãe, todos os dias. Mãe, ei, você não acha que eu já cresci, não? Você me criou, mas agora é a minha vez de fazer o que eu quiser. Então, por favor, espero que entenda e me deixe em paz. Ataque se eu falo assim com a sua mãe. Como? Se eu puxar uma briga dessa, meu pai já chega e fala. Eu acho que você passou dos limites. Vai pro seu quarto, senão vai ficar um mês sem sair. Sai dessa. Por que você não vem morar na minha casa? Tem uma cama sobrando e minha mãe com certeza vai deixar. Sabe que não é uma ideia, né? Não. Cansei. Mãe, seus pais deixaram eu mesmo? Sim, eles gostam muito de você. Então fechou. Hoje mesmo eu já arrumo minha mala e vou pra sua casa. Eu quero ser livre. Quero poder ter grupo no WhatsApp. Poder mexer no Facebook sem hora pra sair. Poder ir pra festa, pra balada. Poder namorar. Quero ser livre. Isso aí, vamos juntos gostar o mundo.